O Roger Guedes, aí o Gil faz uma bola longa lá pra ponta direita pro Gustavo Silva, apostou corrida, chega primeiro que o Wendel, aí o Gustavo veio por dentro, chegou, fez a finta, caiu! O Wendel tá dizendo que não tem falta o Gustavo. Tá sinalizando, a gente vai ver no contato, ó, tem o contato do Wendel sim, mas não é. Roger Guedes, olha a velocidade do Gustavo Silva, passou pela direita como um foguete, como um mosquito, vai lá e recebe pela ponta, em cima dela, marcação do Empereur, respira Gustavo Silva. Com a gente, agora você, tá ligado com a gente no Sport TV, chegamos a 48, tá 3 a 2 pro Corinthians, que acelera pra direita, partiu, Gustavo Silva, Empereur, chega absoluto.